Em outubro acontece aqui na Fevale o segundo curso internacional de Micologia Clínica. Confira alguns detalhes desse evento na entrevista com a coordenadora da atividade. O objetivo do curso de Micologia Clínica, como o próprio nome já diz, é proporcionar aos acadêmicos e profissionais que trabalham na área de microbiologia um aperfeiçoamento especificamente na área clínica correlacionando a identificação de fungos que são potenciais causadores de doença em humanos e eventualmente em animais. O curso, como consta no cronograma, ele é dividido em dois módulos, módulo prático e um módulo teórico, onde o participante pode se inscrever em ambos ou somente no módulo teórico ou somente no módulo prático. E professora, quem é que pode fazer parte desse curso? Quem são os interessados que podem realmente se inscrever? O público-alvo previsto para o curso de Micologia são acadêmicos da área da saúde, curso de Biomedicina, curso de Farmácia, Biologia e os acadêmicos que tenham interesse da área da saúde em realizar um aprimoramento na área de Micologia Clínica e para profissionais também da área da saúde, desses mesmos cursos que eu já citei, que têm interesse de se aperfeiçoar na área de Micologia.